Pois é, pessoal, com as boas notícias na economia, até as pesquisas já não conseguem mentir mais tanto. Como a gente avisou, elas iam começar a convergir agora. Vamos entender o que está acontecendo com as pesquisas de intenção de voto e o que isso significa sobre a eleição desse ano. Essas notícias foram sugeridas por Luxus, Full Booster e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa. A gente falou no vídeo mais cedo hoje que a economia está melhorando. Todo mundo está vendo isso, todo mundo está percebendo que a economia está melhorando. É lógico, a gente sabe que os preços estão subindo ainda. Você tem uma inflação muito alta ainda. Embora ela esteja diminuindo, ela ainda é muito alta. Mas a gente tem um mercado de trabalho mais aquecido, você tem mais oportunidades de emprego por aí. A gente vê, de fato, o comércio funcionando melhor. Isso é um excelente sinal para a economia brasileira. Está bem? Não, não está bem. Mas compara com a Argentina, compara com o resto do mundo, a gente não está mal, não. E a perspectiva é muito boa. E isso, lógico, ajuda muito o Bolsonaro. Então, como a gente falou, em agosto agora começam as campanhas propriamente ditas e em outubro é a eleição. Então, os institutos de pesquisa, a maior parte deles, devem começar a convergir resultados para resultados mais razoáveis. resultados mais dentro da realidade, né? A gente não espera que todos vão fazer isso. Data Folha da Vida vai continuar dizendo que Lula foi eleito no zerésimo turno, com milhões de porcentos de votos e coisa e tal. Mas, pelo menos, uma parte dos institutos de pesquisa vai começar a convergir para números mais razoáveis. Ainda vão jogar contra, ainda vão tentar colocar sempre que possível o Lula na frente, mas não tem mais como dar aquela vantagem toda, porque sabem que quando chegar lá em outubro vai ter o resultado final dessa história toda, né? E eu, ao contrário de muita gente, acredito que sim, que as urnas eletrônicas funcionam e que o pessoal da esquerda está desesperado justamente por isso, porque sabe que no final das contas, nas urnas, vai dar Bolsonaro. Enfim, olha só, né? Saiu a pesquisa da GenialCast, que é daquela empresa que é lá de Belo Horizonte, que o cara é lulista, que é da esquerda descarado e coisa e tal. E aí, o que acontece? Ah, mostra dois cenários desanimadores para Lula. O que ele fala aqui é que Lula não ganha no primeiro turno, tá? Isso é o cenário desanimador. Segundo ele, Lula só ganha no primeiro turno se saírem muitos candidatos, se ficarem só mesmo Bolsonaro e Lula, daí ele ganha no primeiro turno. Se não, ele só ganha no segundo turno. É a visão da Caech. Como eu falei, não é que eles vão parar de mentir, é lógico que eles vão continuar ajudando Lula, mas eles começam a ficar menos... A possibilidade de ajuda começa a ficar menor, né? Então, como ele está dizendo aqui, que se sair um monte de resultado, aí Lula não ganha no primeiro turno. Isso é o cenário preocupante. Mas, no final, ele dá a informação que é importante aqui. Apesar de ainda ser favorável a Lula, o quadro, a 88 dias das eleições, mostra uma recuperação de Bolsonaro. Na rodada anterior do Caech, o petista vencia em todos os cenários fora da margem de erro. Então, agora ele só vence em um cenário, na margem de erro, e, enfim, né? Ou seja, estão tendo que dar uma ajustada lá nos números, né? Não estão conseguindo mais manter a coisa como esperava, né? Outra coisa importante que eles destacaram aqui foi em outra... Foi nessa pesquisa também da GenialCast, mas que mostrou que Bolsonaro recuperou pontos com mulheres e no Nordeste, que são os pontos... O eleitorado que mais rejeita Bolsonaro é no Nordeste e são as mulheres. E eles mostraram que, além dessa recuperação, ele ganhou 11 pontos percentuais entre católicos e evangélicos, ou seja, entre o pessoal religioso. É o que eu falo pra vocês. De novo, isso aí é ajuste. Não tem essa. Bolsonaro sempre teve muito na frente do Lula. Está muito na frente do Lula. É óbvio isso. Qualquer um pode enxergar isso nas manifestações de apoio aí na rua a Bolsonaro, né? E isso aqui também, como a gente falou, nessa mesma pesquisa, né? O Bolsonaro reduziu a vantagem de Lula no Nordeste entre as mulheres. No Nordeste, Lula ainda ganha mais... Eu acredito nisso, tá? Eu não acho que seja totalmente errado isso. Eu acho que estão errando a quantidade de Bolsonaro perdendo no Nordeste. O quanto Lula estaria na frente do Nordeste. Eu acho que é possível até que Lula ganhe no Nordeste, mas vai ganhar por uma margem muito pequenininha e no final das contas não vai fazer diferença. Ao contrário de 2018, em que Haddad ganhou no Nordeste com muita folga. A impressão que eu tenho é que o público apoiador da esquerda no Nordeste está diminuindo e muito, né? E um último ponto aqui que a pesquisa está mostrando também. Esse aqui já é outra pesquisa. É da Paraná Pesquisas. É que existe uma diferença grande entre as pessoas que querem votar e as que não querem votar. As pessoas que vão votar com toda a certeza, que estão motivadas para votar, a maior parte vota no Bolsonaro. O pessoal que é contra Bolsonaro não está tão motivado assim a votar. O motivo me parece claro, porque a alternativa é Lula, então meio que não tem como fugir disso, né? Eu ainda acho que isso daqui ainda é um exagero desse pessoal, porque eu tenho certeza que à medida que o tempo for passando, quando a gente entrar na campanha propriamente dita, o pessoal vai lembrar as coisas, o que é o Lula, em que o Lula está envolvido, né? Já estão surgindo aí várias notícias sobre o caso do Celso Daniel, delações premiadas que foram feitas, né? O pessoal fez a delação premiada, a prova está ali. O fato do STF ter jogado isso tudo para debaixo do tapete, ter dito que não, que descondenou o Lula e coisa e tal, não quer dizer que isso não tenha acontecido. Ao contrário, aconteceu. Existem as provas, né? O que o STF fez foi meramente pegar em uma questão burocrática, que, diga-se de passagem, foi um absurdo, como eu já falei em outros vídeos, eles pegaram uma questão sobre a 13ª vara de Curitiba ser o juízo natural desse caso e descartaram isso, sendo que é uma besteira, porque eles já tinham decidido a favor dessa vara antes. A questão da suspeição do Moro também, o STF já tinha votado contra a suspeição do Moro e, de repente, mudaram de ideia e declararam o cara suspeito. Então, foi uma situação realmente de puro golpe, né? Já foi um golpe aquilo ali. Não tem como chamar de outra coisa que não seja golpe o que o STF fez no caso do Lula, né? Mas, enfim, as pessoas que ainda estão meio rejeitando o Bolsonaro e coisa e tal, muito por conta da propaganda da televisão, vão ser lembradas cuidadosamente entre agora e a eleição quem é Lula. E eu tenho certeza que esse pessoal vai acabar chegando à conclusão de que, olha só, entre essas duas porcaria, vamos na porcaria menos menor, menos pior, que é o Bolsonaro. E, vocês sabem, eu já fui muito mais contra Bolsonaro do que eu sou hoje. Eu, em 2018, só votei em Bolsonaro no segundo turno porque não tinha alternativa, né? A alternativa era Lula. Eu nunca gostei do Bolsonaro, mas ele mudou a minha visão. Eu, sinceramente, achei que ele fez um bom governo em 2019, em 2020 ele acertou tudo na pandemia, fez tudo certo, tudo que ele disse que ia acontecer, aconteceu. Aí ficou o pessoal insistindo naquelas medidas da OMS que não resolveram coisa alguma. No final das contas, Bolsonaro estava certo desde o início da pandemia. Então, com isso, ele ganhou meu voto definitivamente. Não concordo com tudo do Bolsonaro. Não, eu critico o Bolsonaro, que se já deram me ter visto criticar ele em várias situações. E vou continuar criticando porque eu não sou capaz de ninguém. Eu continuo votando no cara, ainda acho que ele é a melhor opção. Não quer dizer que eu concordo 100% com ele. Enfim, o fato é, o pessoal que rejeita Bolsonaro não está muito motivado para votar. Isso não deixa de ser bom para Bolsonaro, porque as pessoas que não querem votar nele não vão votar. Ótimo, melhor assim. Melhor do que votar contra, né? Bom, e lógico, Bolsonaro continua superando em muito o Lula nas redes sociais, né? Aqui, por exemplo, no LinkedIn. É uma rede que... Até tem o LinkedIn lá, mas eu confesso para vocês que eu nem vou no LinkedIn já faz muito tempo. Mas é uma rede mais focada para trabalho, para procurar emprego, esse tipo de coisa. É uma rede interessante, funciona bem, coisa e tal. Mas é uma rede social meio diferente, né? Mais formal e coisa e tal. Bolsonaro criou um perfil lá e já ultrapassou rapidamente o Lula no número de seguidores lá nessa rede social, né? Aí, curioso, como o pessoal da imprensa fica tentando ajudar Lula, né? Por exemplo, Lula fez estreia tardia no TikTok, mas supera o engajamento de Bolsonaro na primeira semana, né? Pois é, o Bolsonaro tem uma conta consolidada no TikTok com um monte de gente. O Lula lançou a conta dele. Tem muito menos seguidores, mas muito menos. Mas na primeira semana fez muito estardalhaço, muita gente compartilhou e coisa e tal. Olha que coisa, tá vendo? O Lula vai ultrapassar Bolsonaro. Não vai nada, todo mundo sabe como funciona isso. Sempre que você lança um canal, que você começa uma conta numa rede social, no início você tem realmente uma ajuda. É uma novidade, as pessoas querem ver o que é. Querem conhecer, vão lá para ver como é que é a coisa e coisa e tal. E depois, tipicamente, você tem esse negócio de você entrar num vale, que aí você começa a crescer organicamente, que é muito mais demorado, né? Então, esse é o padrão de todo o canal, todos os canais que eu lanço, tudo que eu faço é sempre assim. Você tem realmente no início um pico grande de interação. Por quê? Porque é novidade. As pessoas estão querendo conhecer aquilo ali. Aí depois cai e aí depois tem um crescimento muito lento, que é justamente o crescimento orgânico do seu canal, né? Então, é besteira isso daqui. É o Globo tentando ajudar o Lula para dizer que o Lula é um sucesso no TikTok. Não, não é. O Lula é um fracasso em qualquer lugar, né? Mas não para por aí, ó. O desespero do Lula está começando a dar na pinta, né? Já está chamando o Bolsonaro de Bozo. É sinal de que está batendo desespero já. Reclamar de motossiata. Não, como é que pode fazer motossiata? Ô, Lula, vai lá e faz também, cara. Mostra o pessoal aí que quer votar em você, pra gente ver, né? Às vezes a gente está errado, pô. Até aqui a gente não consegue ver ninguém. Assim, a única situação que tinha Lula e um monte de gente era num cortejo, que era um cortejo que as pessoas nem sabiam que Lula estava lá. Estavam fazendo cortejo e o Lula entrou na frente do cortejo lá pra aparecer lá em Salvador, né? Enfim, o Lula almoçou com vários empresários amigos dele, né? Assim, não tem nenhuma novidade aqui. A gente sabe que tem uma meia dúzia de empresários aí que é amigo do Lula. A mulher lá do Itaú, a Luísa Trajano, o cara lá que era o antigo vice do Lula, o filho do antigo vice do Lula. A gente sabe que tem uma turma de empresários aí que é amiga do Lula, né? Inclusive, aquele negócio, ao contrário do que o Lula gosta de dizer, banqueiro adora votar no Lula. Bancos do Brasil nunca ganharam tanto dinheiro quanto na era Lula. Então, não tem dúvida nenhuma que tem lá esses amigos que ficaram com ele. Mas, no final das contas, se você lê, se mesmo esses empresários que estão a favor do Lula, se eles lerem a nova carta ao povo brasileiro, eles vão ficar apavorados. Porque, qual que é essa história? Em 2002, quando o Lula foi eleito pela primeira vez, ele escreveu uma carta ao povo brasileiro, prometendo não ser radical, não continuar pagando a dívida, não quebrar contratos, esse tipo de coisa. E isso foi visto por muita gente naquela época como fundamental pra ele ser eleito, né? Ele tinha uma resistência muito grande justamente porque o pessoal tinha medo dele chegar em 2002 e implantar o comunismo aqui. E ele não fez isso. Ele entrou, e na verdade, no primeiro mandato ele seguiu a política do Fernando Henrique Cardoso. No segundo mandato, que ele resolveu mudar, começar a fazer coisa mais socialista, e aí já quebrou a economia totalmente mais adiante. Enfim, teve essa carta ao povo brasileiro que foi fundamental lá em 2002. O Lula fez de novo isso. Só que essa carta agora, meu amigo, não, é o contrário. Ele tá falando que ele vai mesmo enfiar a trolha no seu rabo. Vai fuder todo mundo mesmo. Vai implantar comunismo aqui. E eu não duvido disso. Porque, no final das contas, é o que eu falei pra vocês. O Lula tá mordido, meu amigo. O Lula foi preso. Você acha que ele vai voltar agora, Lulinha, paz e amor, como foi em 2002? Não. Em 2002, ele entrou tranquilo, sem pressa. Por quê? Porque o PT achou, realmente, que nunca mais ia sair do poder. Eles acharam, não, agora que a gente tá aqui, a gente não vai sair mais. E se não fosse o impeachment da Dilma, não ia sair mesmo. Pode ter certeza que uma vez o PT no poder, ele não saía nunca mais. Se não fosse o povo protestando e tirando a Dilma lá em 2016. Por isso que o Lula tava tranquilo. Por isso que ele não quis fazer a Revolução Comunista já. Não, eu tenho tempo. A gente vai ficando aqui. Vamos fazendo a coisa. Melhor a economia. Dar mais cargo pros amigos. E não sei o que lá. Aparelha o Estado brasileiro todo. Aí, lá na frente, quando a gente for lá, a gente vai dar o golpe e instala o comunismo. Agora, ele já viu que esse approach não funciona. Por quê? Porque tiraram eles. Então, agora, meu amigo, se ele vier, ele vai vir mesmo pra arrebentar tudo. E ele fala aqui, claramente, né? Precisamos reconstruir o Brasil e a democracia. Ele já tá falando em moratória fiscal. Você sabe o que é moratória fiscal? Você sabe o que significa esse termo? Significa fechar todos os bancos por um determinado tempo. É isso mesmo. É um negócio tipo Collor. Vamos fechar tudo pra gente reorganizar aqui como é que vai ser o país, como é que vai funcionar o dinheiro, como é que vão ser as coisas. É isso, pra você ter uma ideia do tipo de coisa que o Lula tá pensando em fazer na ideia dele lá, né? Vamos reconstruir o Brasil e a democracia. Isso aqui é o feriado fiscal, é a moratória fiscal que eles chamam, né? Não, que a política econômica vigente é a principal responsável pela decomposição da vida das populações. Caramba, a economia é indo bem. E ele tá dizendo, o que tem de ruim na economia hoje foi por conta da pandemia. E a pandemia foi por conta dos esquerdistas querendo fechar tudo, né? Então, no final das contas, é um absurdo isso daí, né? Vão querer entrar na agenda ESG? Vão entrar na agenda ESG? Pronto. E acabou. Entrar nos mecanismos internacionais de novo, ou seja, ONU 100%, governo mundial 100%, reestruturação sindical, lógico, imposto sindical de volta, ninguém tem dúvida que ele vai fazer isso. E por aí vai. Ou seja, o que ele tá colocando aqui, meu amigo, é que fudeu, esquece. Vamos aqui, ó. Focar em políticas raciais, reforço na política de cotas, proteção de povos indígenas, jovens e crianças, investimento na economia através do governo federal ou de empresas estatais, fim do teto de gastos, super ricos pagando mais impostos. Ou seja, ele não quer nem saber, meu amigo. Ele vai chegar enfiando o pé na lama, vai querer mesmo arrebentar tudo para... Aí vai ter que dar o golpe comunista, não tem jeito, vai ter que dar um golpe a lá Hugo Chávez de sair mudando tudo. Eu não acredito que ele consiga fazer isso. Mas que ele vai tentar, ele vai. Pode ter certeza que vai. Se ele ganhar essa eleição, ele vai tentar. Também não acho que ele ganhe a eleição. Vamos ver. Bom, outra coisa curiosa de desespero da esquerda, tá aqui os jornais lá da Bahia, né? 19 estados e UDF anunciam redução da ICMS sobre combustíveis conforme determinação do STF, né? Não vou dizer que foi porque Boltonaro fez a lei lá, votou a PEC, coisa e tal, passou a coisa. Não, não foi não. Foi o STF que determinou. É, meu amigo. E o Rui Costa já foi a lenha, já falou que... Ah, o preço da gasolina não deve mudar. Entenda o que ele tá dizendo aqui, né? Ele tá dando um recado pro pessoal dos postos de gasolina. Ó, não vai reduzir não, hein? É pra parar de pagar menos ICMS, mas eu quero que vocês mantenham o preço na bomba. É isso que ele tá falando aqui. Ele tá dizendo, ó, o preço da gasolina não deve mudar. Mudou em tudo quanto é lugar do Brasil. Não vai mudar na Bahia, por quê? Porque ele mandou os postos ficarem com o valor o mesmo que tava antes. E, por motivos políticos, ele não quer dar essa vantagem pra Bolsonaro, né? Ou seja, o pessoal tá batendo o desespero. É isso. Não tem chance mais o Lula ganhar nessa eleição. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Acompenho outro conteúdo. Então, agora, eu vou te ouvir. Beijo. Tchau.